Se a cassação do governador José Melo for aprovada por votação no Tribunal Superior Eleitoral, ele será o sétimo governador cassado na história do Brasil e o terceiro desde a aplicação da Lei 9.840 de Combate à Corrupção Eleitoral instituída no ano 2000. Um levantamento realizado pelo Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a partir de informações divulgadas pelo TSE, apresentou uma lista de políticos que perderam o mandato, dentre eles, dois governadores. Flamarion Portela, de Roraima, acusado de cometer abuso de poder econômico nas eleições de 2002. Cássio Cunha Lima, da Paraíba, filiado ao PSDB, foi acusado de compra de votos e teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Isso aconteceu durante a campanha eleitoral de 2006. Já o governador José Melo é acusado de participar de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014. A decisão do TSE deve ser realizada ainda neste ano.